A gente tá aqui benga, só faltava velho, só faltava velho, só faltava velho, só faltava velho, o melhor canal do Benfica Eu sou do jeito que a gente pipoca, pastilha, pulacha na boquinha dessas todas miúdas Até destes miúdos eu sou muito nao pra volta e garrafa, também sou um vício dessas todas miúdas A gente tá aqui benga, só faltava velho, só faltava velho, com uma bengala, aqui só faltava velho, com uma bengala, com uma bengala, só faltava velho Eu tô com o boy de niggas que não dançam, não cantam, mas eu sou do jeito que a gente pipoca, eu sou good life Eu sou chocolate até para cuca na boquinha dessas todas miúdas A gente tá aqui benga, só faltava velho, só faltava velho, pra nos dar conselho, pra nós também chegar a ser velho A tropa também quer chegar a ser velho, chega a ser velho Vou se niggas agora, não vai assistir pra nós, agora é pra nós, agora é pra nós Vocês no ano passado já nos lembram, mas nesse ano vocês vão lembrar, mas no mesmo ano que vocês já lembram No ano passado, só que ainda nos falta conselho, muitas damas perderam as cabeças Grupo das bandidas, agora com os bandidos, no nosso meu aqui faltava velho, com uma bengala Nos dá conselho pra babi parar, pra nós refletir, pra tropa tá velho A vida tá mal e porque a nossa vida é bandidagem, a vida não muda porque eu tô sempre aqui com os bandidos É só do jeito que a gente pipoca, pastilha, bolacha na boquinha dessas todas miúdas A gente tá aqui benga, só faltava velho, com uma bengala Aqui só faltava velho, com uma bengala Só faltava velho Com uma bengala Só faltava velho Hora do gelo O melhor canal do Benfica Hora do gelo We on, nigga